Fica sem sexo, quatro vezes tu fica casado. Ei, se eu não quiser fazer sexo com ela, ela é mais minha esposa, ela é minha amiga. Mas até um amigo acaba, né, na minha época errada, até as amigas eu queria pegar, meu Deus, eu era meio errado. Mas assim, o que é que eu quero dizer? Se você casou, você casou pra ser um só, pra ser um só, tem que ter sexo. Se não tiver, sabe o que é que acontece? As pessoas deixam o negócio esfriando com o passar do tempo, aí vira tipo irmão dentro de casa. Os dois tá tipo assim, tá nem um pro outro, sabe? Agora aquilo dali, não é culpa de um, é culpa dos dois. Os dois foram deixando o negócio esfriar com o passar do tempo. Se você não foi intencional nisso também, meu amigo, uma hora vai acabar. Não adianta, ah, eu não sinto mais nada, a gente foi esfriando. Tem gente que ainda tem a cara de pode dizer assim, pois é, o nosso casamento acabou sim, do nada. Do nada? Foi, a gente tava bem, mas de repente não existe do nada. Foram anos que você foi matando. A plantinha, todo dia ela precisa de um pouquinho de água nela. E água demais também mata a planta. Você tem que ter água na medida. Então, se não adianta eu passar um mês sem fazer amor, aí um dia vai matar a coitada. Num dia só tá errado. Perde a prática. É, meu filho, é assim, não, é devagarzinho ali, ó, pá, pá, pá. Então, todo dia um pouquinho de água, você vai ajeitando, adubando, aguando. E vai fortalecendo o casamento, entendeu? Quer fazer amor com a esposa, trate ela como uma princesa no café da manhã. Olha aí.